Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais um dia muito bonito por aqui, mas a previsão fala que essa madrugada, pra quinta, né? Quarta pra quinta, vai vir muita chuva. Então o que eu tô aproveitando? Pra lavar toda a roupa de cama, deixar tudo mais ou menos organizado, porque quinta é chuva, sexta é chuva, sábado é chuva, domingo é chuva. Estamos torcendo pra previsão estar errada? Estamos torcendo. Mas é isso, né? Bora aproveitar que a gente tem um solzinho. Então bora acompanhar esse dia comigo aqui no interior? Tchau, tchau. A cama já tá arrumada, eu só vou passar um paninho aqui pra tirar pó, porque tem bastante pozinho aqui nas mesinhas. Olha essa planta aqui que a gente pegou, eu e a mãe lá no mato, vocês lembram? Olha como tá nascendo o broto, tá vendo? Ela super se adaptou com esse cantinho aqui, gostou bastante, porque, ó, tá vendo? É sombra, mas pega bastante claridade. E onde ela tava era exatamente isso, sombra com bastante claridade. Outra coisa que eu tô aproveitando também, ó aqui, os travessos estão ficando no sol. Vou deixar aqui porque meus varados estão tudo cheios de roupa, que eu tô aproveitando o dia, né? Porque tem que ser aproveitado, gente. Olha que dia lindo. Meu quarto já foi. Agora eu vou passar no corredor, no banheiro. Fui faxinão nele ontem, né? Só não limpei a parte de dentro do box, tá? Mas ia também passar um pano no chão porque tá cheio de bichinho, tá vendo que manchou o pano de ontem? Por isso que eu tô passando com esse pano aqui e não com aquele mope redondo, porque ontem deu uma manchada no meu piso, ó, tá vendo? Assim, ó. Porque aquele outro deixa muito úmido o paninho, sabe? E esse aqui não, esse que eu consigo torcer bem. Ó, ficou uma maravilha. Vou finalizar aqui o corredor pra começar a fazer almoço. Música Como a previsão pra quinta-feira, sexta, sábado, domingo, é direto chuva, aproveitei esse dia nublado mesmo pra lavar todas as roupas, lavar roupa de cama. O bom é que tem esse ventinho, então vai secar tudo. Bom dia, dia seguinte, hoje é quinta-feira, já é feriado, né? Então ontem, depois do almoço, eu tive um imprevisto, não consegui mais gravar pra vocês o dia, mas eu consegui organizar toda a casa, lavei muita roupa, teve dois varalzinhos só, algumas peças que não secaram, precisava daquele solzinho a mais, sabe? Então deixei aqui no varal. Ah, a princípio eu não uso a minha secadora, mas se continuar muitos dias de chuva, aí eu acabo usando a secadora, porque a minha máquina é uma lava e seca, né? Então eu não gosto muito não, tá? Sendo bem honesto pra vocês. E agora, minha maravilhosa tá em casa, tomou café da manhã aqui comigo, e agora a gente vai fazer o almoço junto, juntas, e é claro que eu vou levar vocês comigo pra passar esse feriado aqui com a gente. O tempo tá assim agora, na madrugada choveu muito, mas muito mesmo, agora deu uma segurada chuva. Então vamos ver, mas a previsão fala que à tarde vem muita chuva por aí. E aí, o que não secou foi esses dois varrozinhos aqui, tá vendo, ó? Da roupa escura e colorida. Se eu ver que, ah, não vai melhorar o tempo, aí eu coloco na secadora e já seca essas roupas aqui pra me livrar, porque roupa de cama e muita roupa eu lavei e secou ontem, sabe? E agora a gente vai começar a preparar o almoço. A vovó foi na casa dela pegar um bife que tem lá, e olha só a folga da pessoa que tá esperando o vovô chegar. Hum? O vovô tá vindo, meu amor? O vovô, o vovô e a vovó, não vai esperar eles na porta? Hum, é muita preguiça, tá frio lá fora, tá muito frio, pessoal. Ô, Laila, olha quem tá chegando. Olha lá, olha. Opa, já vem com a panela e tudo. Tô sem pan de chão aqui, e já põe toalha de rosto pro chão. Entra, vovô! Entra, vovô! Cuida com a sequinha, peraí que eu ajudo. Olha a situação. Não tem arroz branco em casa, só tem arroz integral. Vai lá, vovô. Dá coisinha, vovô. Dá, dá, vovô. Senão não vai se pegar. Vai lá, vovô. Mais um pouquinho? Mostra pro vovô onde tá. É isso, já ganhou hoje, né? Já ganhou hoje. Não quer essa vez? É, ó, mas tem que ser bonitinha. Como é que faz com o vovô? Não adianta adiantar o 10 terceiro pra ela. Não, não, não. Ó, bem linda. Como é que faz? Bem linda. E esse? Ó. Ponto. Olha isso. Já veio um aipim, agora eu tive que fazer o restante do almoço. Olha a situação. Só veio usar a minha mesa, né? Olha que look. Olha o look dela. Olha o look da gata. Olha isso, né? Convidei pra almoçar aqui em casa, trouxe o arroz, a aipim, a carne. Até o limão veio. Resumindo, veio usar a minha mesa. Tudo da horta da mãe, ó que coisa mais linda. Vou fazer o almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Coletinho, bota ali na estupinha, ó. O que é isso? É o... Nossa, é a presidência da estrada, a gente vai pra lá. Mas tem que mais fácil. Pega aí que o forte que ele se abre, bota a estupinha. E volta. Pum, 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 entendeu? É, eu falo assim, ó. É só ter pele, mas só na turista. Inventei de fazer uma mesa posta. Faz tanto tempo que eu não monto uma mesinha que eu aproveitei que a minha mãe estão aqui pra montar. Tem esse jogo americano azul, que eu acho ele muito bonito. Aí aproveitei pra usar com os pratos azuis que eu tenho também. Ó a minha mesinha sendo usada. E aí a gente frita aqui fora, tá vendo? Nesse fogãozinho. Porque aí tu não tem gordura nenhuma dentro de casa. Fica esse cheiro tudo aqui, ó. Tudo fora. Olha o capricho dessa salada. Não tem nada de... Vermelhinho, sabe? Tem. Tem? Ah, o tomatezinho. Mas eu tenho metade de um tomate e a mãe faz um milagre. Olha isso. Que lindo que vai ficar. Adora decorar uma mesa. Meio tomate. Era isso que a mãe tinha pra fazer a salada. E olha que lindo que vai ficar. Por isso que o nome da minha mãe, como é que é? Maravilhosa. Só por isso. Olha que linda que ficou essa salada. Meio tomate. Era o que a mãe tinha. Um pouquinho de alface. Ficou a coisa mais linda. Arrasou. Aí, enfim, direto da horta do pai e da mãe, ó. Só que eu, particularmente, gosto mais do branco. Hoje a gente tava com o meu amarelinho. Tá bonito? Ela acha que é ela. Olha o almoço nosso servido. Agora vamos sentar pra almoçar. Depois do almoço, aqui em casa, sempre rola aquele café. Já botei a água esquentar e fui recolhendo aqui as louças. Falei pra mãe, pode ficar sentadinha aí. Que eu só vou recolher as coisas pra gente tomar aquele café e botar o papo em dia. Tchau. 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 a louça do almoço na máquina, não preciso ficar na função da louça, já vou tacar tudo lá dentro. A louça do almoço, já vou tacar tudo lá dentro, já vou tacar tudo lá dentro. A louça do almoço, já vou tacar tudo lá dentro, já vou tacar tudo lá dentro, já vou tacar tudo lá dentro. A mãe trouxe cebolinha e salsinha, porque a minha ainda não tá grandona, né? A mãe trouxe um sacão, depois eu vou preparar ela. Mas o que eu quero mostrar aqui em casa, eu aderi colocar comida sem saquinho, ó, que ocupa menos espaço na geladeira. E aí, como meus potes também não tão muito, muito, tem muito pote, isso daqui pra mim é uma solução. Coloca na geladeira, depois só tirar aqui pra esquentar e pronto. Como eu vou lavar agora muita travessa e principalmente, ó, tá vendo esses pratos aqui? Eles são bem altos, eles são mais altos do que o tradicional, sabe? E aí a bandeja de cima aqui, ela pega essa hélice aqui, ó, que é algo que gira água, né? Aqui embaixo aqui, tá vendo, ó? Se botar ele na altura normal dela, que é aqui, ó, tá vendo? Esse gancho. Então ela vai mais pra baixo, essa hélice ali bate no prato e não deixa lavar a louça. Então tem que cuidar bastante. Como a louça agora vai ser mais alta nessa pilha aqui, tem a opção de colocar ela, ó, pra parte de cima. Ao invés de estar nessa daqui, ó, a gente coloca nessa daqui. Essa bandeja fica bem mais alta, ó, fica quase tocando aqui nos talheres, tá vendo? Só que aí eu ganho espaço aqui. E aí, ó, o prato vai e dá de girar, tá vendo? Não bate lá no prato, ó. Isso é muito importante na máquina. Não pode bater na louça, senão não vai lavar, né? Aí como eu... Isso aqui é tudo a louça do almoço, no caso, né? E eu vou botar pra lavar só à noite, porque eu tô com muito espaço agora nela, ó. Tem o café da tarde todo pra colocar aqui e tudo mais. Então agora o que que eu faço? Que essa... Ela tem opção assim, ó, que é isso daqui, ó. Ah, que spray. Que ela dá um jato de água pra não deixar dura a louça, sabe? Pra esperar na hora que eu colocar de fato ela pra lavar. Agora eu vim pegar aqui o que eu já tava esquecendo. O nosso bife meio-dia tava com um gostinho de queimado. E agora eu entendi o porquê, olha isso. A situação na frigideira. Mas aqui, melhor coisa, o melhor investimento que tu vai fazer na tua vida é comprar um fogãozinho desse daqui de indução, ó. Toda a fritura, tá vendo? Na churrosqueira, nada de fritura dentro de casa. É maravilhoso. Vou levar ele agora pra dentro pra limpar ele. O lado bom de fogão de indução, que tu não tem a grade pra limpar, né? Aí eu uso esse desenho engordurante aqui da Desembala. Vou deixar na descrição, porque a gente tem cupom de desconto. Coloca assim, ó. Deixa agir um pouquinho o produto. Passa um pano. Pronto, tá limpo. Como ele tava com muita gordura, eu passei o produto, né? E aí tu pega o papel toalha e tira assim, ó, o excesso. Que é o que tá com a gordura, né? Depois passa no pano e pronto, tá limpíssimo. Ó, vem o amarelo, que é da gordura. E agora passa só mais um pouquinho de produto pra passar o pano mesmo, né? Principalmente o fio também, que respinga bastante. Esse daqui eu comprei na Polishop, mas tu colocar ele na internet, tu encontra um monte de marca. Mas eu acho que deve ter uns sete anos já esse daqui. Pensa numa coisinha que a gente usa bastante, principalmente pra fritura. Fritura e tudo lá fora. A não ser que isso tá chovendo muito, a gente não quer se molhar, né? Porque aquele lá não lá fora, mas pode querer ainda molhar, né? Se pegar uma chuva muito forte. A gente pode indicar, se não, só ele é o suficiente. E ó, que prático pra limpar. Prontinho. Cozinha agora toda organizada. As taças eu deixei aqui só pra secar um pouco. A panela é da mãe, os potinhos também são da mãe. Aí só não lavei a frisdeira, porque tá muito dura, é muito dura. Mesmo que eu tô esquentando, tem uma água pra colocar ali. Na máquina, ela já deu o aqua spray, né? Aí ó, tá vendo que aquela comida que tava aqui grudada, ela tira, né? Joga uma água, mas essa louça tá suja. E aí vai colocando, conforme eu vou colocando louça, vou passando esse aqua spray. Até na hora de lavar ela de verdade. E agora, daqui a pouco, minha maravilhosa vai estar aqui pra gente tomar aquele cafezão. E a mãe que apura, porque senão, olha aqui. Tá vendo? A chuva vai vir, eu acho que na hora que vem chuva, vem nessa madrugada, que foi muita chuva, muita chuva mesmo. A gente combinou um café da tarde, olha isso. Olha aqui. Olha o horário que chegou. Mas chegou com o quê? Mais comida. O que que tem aí? Uau! Vamos fazer café? Tô esperando pro café, hein? Tô esperando por esse café. E agora sabe o que a gente vai fazer? Essa rosquinha aqui, ó, da mãe aqui, ó. Essa aqui, ó. É a rosquinha. Eu tô encantada com o jogo de panela que a mãe comprou, gente. Olha que coisa, olha o tamanho dessa panela. Pequenininha pra duas pessoas. Maravilhosa. Vem um joguinho. Quanto é? São seis. Seis panelas, gente. Eu fiquei encantada com o tamanho da panela. A panela é muito linda, gente. Olha que linda, maravilhosa essa panela. Perfeita. Que isso? Camerolenta. Que? Camerolenta. Deu. Vamos tomar café. Vamos, pai, tomar café? Vamos tomar café? Vamos. E olha como fica quentinho. Fica... Essa rosquinha aqui é maravilhosa. É muito boa. Adivinha quem que faz, né? Tranquilo. Olha aqui, olha aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Então o que que eu consegui? O que que eu consegui? Não tem jeito, é feio da casa. Vamos me despedir de vocês aqui. Hoje é o resumo do nosso feriadão. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Não é de ofensão. De ofensão. Não tem como. A mãe não tem como gravar agora. Obrigada, pessoal. Um ótimo final. Obrigada pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.